TV no Poder, com mais uma entrevista, hoje estamos aqui falando com o Dr. Washington, candidato a vereador pela cidade de Cuiabá, pelo PDT. Quem é o Dr. Washington? Bom dia, João. Bom dia aos telespectadores. O Dr. Washington, João, é um cara simples, tranquilo, é um trabalhador da área da saúde, especialista em saúde pública, especialista em auditoria, há oito anos atuando no pronto-socorro municipal e médico da região, lá da região sul, né, com consultório instalado no Tijucal desde 1986. Bom, Dr. Washington, médico na região sul, o grande problema de Cuiabá, todas as discussões, inclusive os candidatos a majoritária, todos eles passam pela saúde. Qual o seu diagnóstico da saúde em Cuiabá hoje? Bom, João, nós estamos vivendo realmente um problema grave nesse aspecto. A saúde pública, ela, ao longo dos anos, ela vem se deteriorando em Cuiabá. Por falta de atenção aos profissionais, não só aos médicos, mas aos odontólogos, aos enfermeiros, aos técnicos, ao pessoal da limpeza, ao administrativo, né, houve um achatamento salarial em todos os níveis. E, além disso, a falta de infraestrutura para os profissionais trabalharem. Para você ter uma ideia disso, no pronto-socorro municipal, nós temos o glicosímetro, que faz dosagem de açúcar no dedo, nós temos um para toda a emergência clínica, inclusive para a sala amarela. Então, quando nós precisamos do equipamento de urgência e emergência, é uma correria. Além disso, nós pegamos as policlínicas, faltam profissionais, os postos de saúde faltam profissionais. No posto de saúde do Tijugal, para você ter uma ideia, a mulher que fazia a vacina eram duas pessoas, uma faleceu, por azar do destino, é claro, né, mas a outra, quando fica doente, não tem vacina. Uma população de mais de 25 mil pessoas, as criancinhas ficam lá esperando na fila, 4, 5 horas, não tem a vacina, porque a mulher não foi trabalhar, ou porque às vezes falta mesmo, falta o medicamento, não há planejamento para a saúde pública poder andar de forma correta. Então, deixa-se acabar a medicação, deixa-se acabar as medicações de uso contínuo para depois visitar, para depois comprar. Então, na minha opinião, é toda uma infraestrutura. Nós temos, por exemplo, no Jardim dos Ipes, um bairro irmão nosso lá, uma unidade de saúde, que no passado realmente foi uma unidade de saúde, foi desativada, transformada em associação de moradores. E hoje, nós estamos na briga para transformar aquilo num programa de saúde da família, que vai atender 750 famílias daquela região lá. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Logicamente, nós vamos ter que ter o compromisso do próximo prefeito, nós vamos ter que ter a infraestrutura financeira para montar isso, a infraestrutura do governo federal para reforma, ampliação, mas o que tem acontecido basicamente na saúde, na minha opinião, é a falta de planejamento, a falta de estrutura e o achatamento salarial. Veja bem, quando nós falamos de uma candidatura, nós falamos basicamente de bandeiras. Todo candidato é vereador, ele defende. E aí, me parece que você tem uma região específica de Cuiabá, onde é o seu foco, e junto com essa região, algumas bandeiras. Quais são esses bairros? Que bandeiras são essas? Bom, a gente tem uma atuação muito forte, realmente, na região sul. A região do Tijucal, Jardim dos Impês, Alto Sul Cochipó, o Lago Azul, Passaredo, o São Francisco, o Novo Milênio, Fortaleza, Santa Laura, Osmar Cabral, Pascoal Ramos, Industriário, Pedra 90, Universidade. Quer dizer, é uma região extensa, bastante grande, e que há muitos anos também não tem um representante político. E a gente acredita que uma região sem representação política não consegue os benefícios políticos necessários para a melhoria da região. Agora, lógico que, como bandeira principal, nós vamos ter realmente a área da saúde. Por quê? Porque a gente é médico, a gente atua na área há muitos anos, a gente tem essas especializações. Por quê? Porque a gente acredita que tudo que você vai fazer, você tem que fazer bem, enfim. Então, quando eu trabalhei como médico do Programa de Saúde da Família, fiz a minha especialização em saúde pública. Quando fui auditor do Estado, fiz a minha especialização em auditoria. E agora, disputando uma eleição de vereador, acredito muito que, dentro dessas bandeiras, a saúde é fundamental. Mas eu penso muito, muito mesmo, e vou deixar aqui um recado para a população goiabana. Vou atuar muito fortemente, João, na regularização fundiária. Então, quando todo mundo está achando que no pós-Copa nós vamos ter um problema em Goiabá, se a regularização fundiária acontecer, nós vamos ter, Goiabá, um grande canteiro de obras. A razão é simples. Quando você tem o registro do seu imóvel, você não vai vender papel. O seu imóvel fica valorizado. Se você tem o registro do seu imóvel, você faz o quê? Você pode ir num banco e emprestar um recurso financeiro para melhorar basicamente três coisas. Fomentar o comércio, ampliar a mão de obra e morar com mais conforto. Entende como é isso? Então, quando todo mundo está pensando que o pós-Copa vai ser uma tragédia, se houver a regularização fundiária, o pós-Copa vai ser, o Goiabá retransformado num novo canteiro de obras, para que a nossa população não sofra naquele momento. Ou seja, o CPF do cidadão, no detalhe, tem mais valor. Com certeza, o seu imóvel tem mais valor. Ele vai contratar o serradeiro, o marcineiro, o carpinteiro, o pedreiro, o servente, o azulejista e vai fomentar o comércio de uma forma grande. Nós temos bairros, por exemplo, em Goiabá, como o São Francisco, o Passarito, o Carumbé. O Carumbé não tem a organização fundiária. Tem que haver uma parceria entre a Câmara Municipal, entre o Poder Executivo Municipal, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o Governo do Estado de Mato Grosso, para essa regularização acontecer. E se isso acontecer, eu tenho certeza, tenho certeza que não vai haver crise em Goiabá, no pós-Copa. Veja bem, nós falamos da Câmara de Vereadores. O senhor está planteando uma cadeira na Câmara de Vereadores. Atual Câmara de Vereadores, atual gestão da Câmara de Vereadores, ela está saindo muito mal falada, inclusive com algumas pechas, como Câmara dos Horrores. O que faz? Veja bem, um cidadão médico, representante de uma região, é a sua segunda candidatura. Exatamente. Na primeira candidatura ficou com quantos votos? 978 votos, exatamente. E volta agora com uma segunda. Em 2000, né? Em 2000, na última não foi eleição. Nem na penúltima, nem na última. Foi no ano de 2000, está voltando agora. Exato. E justamente depois dessa grande crise da Câmara de Vereadores. Qual a sua avaliação? O que um vereador pode fazer para melhorar a imagem do Legislativo em Goiabá? Eu vejo isso com alguns aspectos. A nossa candidatura posta, ela tem alguns significados. Primeiro, é como eu disse, a nossa região não tem um representante político. Segundo, a gente realmente observou isso que aconteceu na Câmara Municipal. Nós tivemos uma Câmara Municipal, na minha opinião, eu não sei se enfraquecida, daí eu não sei se com falta de ideias, com falta de projetos, nós não observamos discussões políticas dentro da Câmara. A maioria dos projetos são referentes a mudar nome de rua, colocar nome praça, fazer moção de aplauso, sabe? Então, não é nisso que a gente acredita. Eu não vou me referir aqui ao comportamento, vou me referir às ideias. Eu acho que a Câmara Municipal de Goiabá faltou discussões políticas, faltou interesses, faltou projetos de interesses públicos, faltaram questões relacionadas ao desenvolvimento humano das pessoas que moram na nossa cidade. E esse foi um dos motivos que nos fez entrar pra disputar essa eleição. Nós acreditamos que, com um pouco de seriedade, de honestidade, mas com muita tranquilidade, se levarmos projetos bons pra Câmara Municipal, eu tenho certeza que os prefeitos e os próprios colegas de Câmara vão atender o chamamento da população, que está muito judiado. Voltando à questão da saúde, que é uma das suas bandeiras, qual o maior problema hoje em termos de saúde? Eu não falo em termos da relação da doença, mas de estrutura. Porque existe uma discussão entre as majoritárias, alguns querem construir novos pontos de socorro. outros pensam em trazer mais profissionais pra dentro da saúde. Outros já falam em capacitação do pessoal pra dentro da saúde. São todos esses problemas juntos, o T1 que dispõe em termos de principal. Com certeza todos estão certos. Todos estão certos. Por quê? Porque, como eu disse, saúde pública você não faz com um pronto-socorro novo. Não, você faz com a ampliação de PSFs, você faz com a estruturação das policlínicas. O governo federal concedeu um recurso financeiro pra construção de duas UPAs. E tem gente que acha que a UPA é a salvação do planeta. E não é as policlínicas, são UPAs. Porque lá elas têm que ter a mesma estrutura da UPA. Foi pra isso que elas foram criadas. Mas, nós temos várias policlínicas que não tem nem eletrocardiograma. Ah, mas na UPA vai ter. Mas por que também não tem na policlínica? Então, na realidade, todos estão corretos. É lógico. E cada um tá pegando dentro de um foco. Mas todos estão corretos. Pra resolver o problema da saúde pública, tudo que se tá falando é necessário? Sim, é necessário aumentar a infraestrutura, salários compatíveis com cada profissão, ampliar a rede. E, um ano atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos, teve um deputado na minha casa e me perguntou o que seria necessário pra resolver a saúde pública da Baixada Cuiabá. Eu disse 400 leitos hospitalares em Cuiabá e 200 leitos hospitalares em Vardé Grande. Eu errei. Eu acredito hoje que 700 leitos hospitalares em Cuiabá e 300 na Vardé Grande. Por quê? Porque o grande problema que nós temos hoje no plano de socorro municipal é a saída do paciente. Então, eu recebo esse paciente na sala vermelha, faço todo o procedimento, uso todo o protocolo pra resolver o problema dele ali naquele momento da urgência e emergência. Uma vez estabilizado, eu tenho que encaminhar esse paciente pra algum lugar. E eu não tenho esse lugar pra encaminhar. A regulação municipal, basicamente, não funciona. Nós temos hoje mais de 80 pacientes internados no plano de socorro municipal, aguardando cirurgia, que poderia fazer isso em casa. Aguardar a cirurgia em casa. Conforto da sua família, sem o transtorno da família todo dia ter que ir visitá-lo ao plano de socorro, sem correr risco de pegar infecções hospitalares. Não é? Mas como a regulação não funciona, o que acontece? O paciente fica internado e praticamente se obriga a ficar, porque senão ele perde a vaca. O que é um absurdo. Pra isso que existe a regulação. Então, nós perdemos hoje, dentro do pronto-socorro municipal de Cuiabá, um hospital do tamanho do metropolitano da Marça Grande. Só porque a regulação municipal não está funcionando, não está funcionando. Vamos fazer agora uma aulinha didática aqui para o leigo. Normalmente a gente fala isso na linguagem médica. O que significa sala vermelha, sala amarela e UPAs? O nome é bonitinho, mas muitas vezes a população não sabe o que significa. Olha, vai construir mais uma UPA. Mas o que faz uma UPA? UPA não é um hospital. É um ponto de se eu vou... UPA é um... de pronto-atendimento. Ou seja, um pronto-socorro. Um pronto-socorro, vamos dizer assim, não no nível do pronto-socorro, não em uma... vamos dizer, vamos colocar assim, de... vamos dizer que 10 seja o grau máximo da emergência. 8, 9 e 10 é o grau máximo de emergência. A UPA funciona entre 5, 6 e 7. O que faz uma UPA? O que é possível, em termos práticos? A UPA é como uma policlínica, que eu acabei de falar. Então, ela atende o paciente com dor precordial, dor no peito, com sudorese, vamos dizer, 50 anos, um quadro típico, aparentemente um infarto. Então, a UPA faz o eletrocardiograma, dosas, enzimas cardíacas, né, para analisar, ver se o cara realmente, se a pessoa realmente está tendo um infarto, e é medicado. É um infarto, encaminha para o pronto-socorro municipal. Esse pronto-socorro vai receber esse paciente, vai receber esse doente, na sala vermelha, porque aí ele é o paciente de urgência. Qual a relação da sala vermelha com o TI? A sala vermelha é... Ela recebe o paciente, quando vem a ambulância do SAMU, vem a ambulância do bombeiro, vem a polícia militar, ela recebe o paciente e dá o primeiro atendimento. É isso que serve a sala vermelha. Ela é uma área que recebe o paciente grave e que vai estabilizar esse paciente. Uma vez estabilizou, sabe-se que dali para frente o paciente precisa ir. Ou ele pode ir para o quarto, ou ele pode ir para uma sala amarela, que é o que temos lá no pronto-socorro, que é basicamente um TI, só que grande. Ou então direto para uma UTI, dependendo do nível de gravidade. Então a sala vermelha, ela, vamos dizer assim, é a urgência da clínica médica. E temos a sala vermelha na urgência do trauma também. O paciente que sofreu um acidente e tal. Agora, então, são... E existe também a sala vermelha infantil, existe a sala amarela infantil, que é o setor de internação. Mas aí o paciente já passou pela sala vermelha, já foi estabilizado, e aí ele é direcionado de acordo com a necessidade. Costa, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui, o esclarecimento, inclusive, em relação à questão da saúde. E 30 segundos para você falar diretamente com o seu eleitor, uma vez que você é candidato a vereador pela cidade de Coiabá. Muito obrigado. Muito obrigado a você, João. Bom, é uma candidatura, como a gente já colocou, voltada realmente para as necessidades de fazer com que a Câmara Municipal ganhe uma outra visão, fazer com que a Câmara Municipal tenha novos projetos. Nós estamos envolvidos na realidade num projeto que chama Escolha Acreditar. E esse Escolha Acreditar, por quê? Porque a única promessa que nós fazemos é acordar cedo, trabalhar bastante, levar projetos para a Câmara Municipal e fazer com que Coiabá possa melhorar o desenvolvimento humano das pessoas que moram aqui. Essa foi mais uma entrevista da sua TV no Poder.